Boa noite, meus queridos. Bora pra mais uma loja de Fortnite. Um pouquinho atrasado, porque bugou a minha loja, não atualizou. Hoje é dia 12, né? Se você é novato que tá no canal, se inscreve aí, compartilha e deixa o like. Vamos conferir agora certo os pacotes dos X-Men. Ok. Tá indo, o meu não tá aparecendo, gente. Ah, apareceu. Pacotão de 4 itens. IG-11. Ok. Ver oferta. Agora apareceu, gente. Ok. Quem assistiu o Mandaloriano, né? Olha o Grogui, ó. Ai, meu Deus, ele come bolachinha dele. Olha o tamanho da cabecinha. E é reativo. Acho que dá umas vomitadas, mano. Muito bom. Pacotão Moth Gideon. Da hora, hein, skin dele. Floreia com lança de força. Top demais. Ok. Legal. Cabeça do droide. Óbvio que eu vou pegar o Grogui, né? Ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa que não apareceu no meu... Na minha loja. Billy. As músicas. Gente, é isso. É o pacotão do Star Wars que os caras falaram em live lá. Da hora. Gostei, mano. Gostei. Achei bem massa. Vou pegar o Grogui. Então é isso, gente. Boa noite. E até amanhã. E, cara, não tem dança porque, né? Tá tudo atrasado. Pronto. Fiquem bem. Um abraço. Fui. Fui. E, cara, não tem dança.